Oi, pessoal! Então, eu vi que vocês estão com dificuldade para entender a tabela, né? Tabela de custos. Então, vamos entender elas juntas. Vamos aqui. Aqui, o nome do projeto. Vou colocar camisa social, tá? Camisa social. Tá aqui. Quem fez o projeto, né? Eu vou colocar a Sheila. Vocês podem estar colocando vocês, né? Vocês que vão fazer a peça, né? Vou colocar eu aqui. Vou colocar aqui a data, né? 01, 01, só pra... Aqui. Quantidade. Isso é a pré-produção. É o desenho. O que vocês, né? Como vocês começaram o projeto. Pra começar o projeto da camisa social, primeiro vocês têm que ter o molde. Então, vocês compraram o molde. Então, daí vocês vão ver quanto vocês pagaram pelo molde. Tá? Eu vou fazer a camisa social. Vou fazer uma camisa social. Vamos dizer assim. Um molde. Então, eu paguei pelo molde. Vou pegar aqueles 220 moldes. Vou dividir, né? 137 reais dividido por 220 moldes. Né? Isso vai me dar o valor de 0,62 centavos. Vai dar menos até porque é mais de 220, né? Então, aqui. Um molde vai me dar... Eu paguei por um molde 0,62 centavos. Ok? Então, é isso. Aqui eu repito, né? 0,62 centavos. Tá aqui. É isso que eu gastei até agora. Pra fazer a minha camisa social. Que por enquanto eu só tenho um molde, né? Agora, vamos aqui pros suplementos, né? O que eu vou gastar pra fazer a peça em si. Tecidos, né? Lembrando que aqui você pode colocar no lugar que tá aqui qualquer outra coisa. Por exemplo, agulha, né? Se você não quiser marcar a agulha ali, né? Você coloca, né? Outros valores. Luz, coisa parecida assim. Aqui, vamos colocar impressão no lugar da régua. Já que a gente não gastou régua nenhuma. Por quê? Porque já veio nossos moldes prontos, né? Então, vamos lá. Tecido. Vamos colocar que eu gastei um metro pra fazer uma camisa social, né? Vamos colocar que eu paguei 16 reais de tecido. O metro do meu tecido é 16 reais. 16 reais. Botões. Vou colocar três. Vou colocar aqui 50 centavos cada botão. Aqui. Então, agulha. Não vou colocar nada de agulha. Impressão. Vamos colocar, né? Uma impressão. Eu gastei... Vou colocar 50 centavos aqui. De impressão, né? Se eu for imprimir mais, eu vou colocar mais aqui. Colocar mais impressão aqui. Se eu for fazer mais peças, eu vou colocar aqui. E ver quanto que eu gastei pra imprimir aquele tanto de peça. Tudo certinho. Lembrando que o molde você vai imprimir uma vez só. Depois, você vai fazer várias peças com o mesmo molde, o mesmo tamanho. Aqui, a gente... Vamos dizer que estamos fazendo a camisa social T3, né? Se eu for fazer 10 camisas social T3, eu vou ter pago o mesmo tanto de impressão aqui. Né? Se eu for fazer 10, eu daí eu já só coloco a impressão uma vez aqui. Né? Se for do mesmo tamanho. E aqui é a mesma coisa, né? Se você quiser mudar, quiser colocar outra coisa. Se vai zíper, se vai entretela, se vai outras coisas. Você só acrescenta. Tá bom? Então, aqui a gente já tem o molde da nossa camisa social T3. Aqui a gente já tem os materiais pra fazer a nossa camisa social T3. Então, até agora, a gente gastou 18 reais. Agora, a gente vai produzir a nossa camisa. Né? Aqui é a produção. É quanto de horas, quanto de tempo, quanto você pagou pra alguém fazer ou quanto de horas você leva pra fazer a tua peça. Né? Aqui pra engomar. Se você não vai engomar, não precisa marcar nada. Se você quiser mudar esse texto aqui, você pode vir aqui, clicar aqui, vir aqui e mudar. Ao invés de engomar, vamos colocar passar ou fazer outra coisa, né? Outra coisa que você achar que cabe melhor pra você, tá? Então, aqui. Cortar. Quanto tempo você leva pra cortar uma camisa tamanho 3? Aí você pode tá colocando o tempo que você leva pra montar os moldes, pra montar aquelas peças do molde, pra tá colando os moldes, pra tá cortando os moldes, pra tá cortando o tecido em si, né? Então, vamos colocar uma hora aqui, né? E quanto você pagaria ou você acha que custa esse teu trabalho, né? Eu vou colocar aqui a 50 centavos, tá? Então, é isso que você gastou pra fazer o teu molde. Pra montar, cortar e pra cortar o teu tecido. Tá cortado o teu tecido. Aqui, pra você costurar, quanto tempo você leva pra fazer a camisa social tamanho 3? Vou colocar uma hora, que vai menos, mas eu vou colocar uma hora, né? Então, aqui, quanto que você paga pra tua costureira por hora? Quanto a hora você paga pra ela fazer essa camisa? Ou quanto que você pagaria, né? Ou quanto... Eu vou colocar 50 centavos também, tá? 50 centavos a hora. Mas você pode tá colocando mais, é... É um... Os números que eu tô usando aqui é fictício, tá? O único real ali, o valor real é dos moldes, tá? O resto, vocês têm que ver aí qual valor você paga, quanto você gasta com vocês, tá? É só pra vocês aprenderem a mexer na nossa tabela, tá bom? Então, tá aqui. Aí, vocês vão colocando tudo que vocês forem precisar ali na costura, né? Às vezes, não é só costurar. Depois, você vai passar a peça. Você vai embalar a peça. Então, tudo isso... Tudo isso você coloca aqui, né? Vou pagar um vendedor. Você vai embalar a peça. Tudo isso você coloca aqui. Então, vamos... Até aqui, a gente tem um real na produção, né? Vamos deixar assim. Aqui, pós-produção. Depois que tu produziu tudo. Depois que tu fez tudo. Deu 19 reais. Tu gastou 19 reais pra tu produzir a tua peça, né? Aí, então, aqui, você vai colocar a porcentagem que você quer ganhar em cima da tua peça. Quanto que você quer ganhar? Eu vou colocar 100% aqui, tá, gente? Né? 100% de 19,62. Lembrando que aqui você pode colocar também a embalagem, vendedor. Se você paga o vendedor, né? Pra vender a tua peça. Você coloca aqui o valor que foi o vendedor. Pra dar o teu valor X. Aqui, você colocou a porcentagem de quanto que você quer tirar em cima dessa peça. 100%. Então, aqui, nos totais aqui, vai te dar o valor que você pode vender a tua peça. Você vendendo a 39,24 centavos. 39 reais a 24 centavos. A tua camisa social tamanho 3. Você vai tá ganhando 100% em cima de tudo que você investiu pra fazer essa camisa. Entendeu? Então, lembrando que o único valor real que eu tenho aqui é o dos moldes. O resto foi todo, é tudo um valor fictício. Você tem que fazer com o valor que você realmente gasta aí pra fazer a peça, tá? Tô falando aqui nesse caso, tá? Então, pra fazer a minha peça, eu gastei 19,62 reais. Eu posso vender a minha peça a 39,24 centavos, que eu vou estar ganhando 100% em cima dessa peça. Entenderam? Então, a nossa planilha é isso. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que eu espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês quanto a planilha. Ok? Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau.